Olha o tamanho dessa roda gigante, é grande demais de perto. Olha a galera, de perto é muito grande, muito top, muito top. Está chegando o dia da inauguração, ainda não sei quando vai ser inaugurado, nós já passamos aqui outras vezes. Eu passo direto aqui na Marginal, mas estando de perto é muito grande galera, muito bom, muito legal. Estamos aqui trazendo para vocês a roda gigante de São Paulo, a mais nova atração aqui na nossa cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, você que vem de fora, em São Paulo, convido a você em breve. Já tem visto que em janeiro estará pronto para nós brincar. E eu vou vim e nós vamos trazer para vocês. Eu vou olhar um pouquinho mais de perto dentro disso. E aí galera, dei uma sentada aqui para apreciar um pouquinho de perto. Essa roda gigante, fantástica. Os trabalhadores estão trabalhando firme para inaugurar logo, logo. Nós queremos voltar aqui uma outra vez e trazer para vocês nós lá em cima, se Deus quiser. É isso aí galera, gratidão. Deus abençoe vocês cada um. Obrigado por nos assistir, seja sempre bem-vindo. E se você não é inscrito no canal, convido a você vir se inscrever no nosso canal e participar sempre das nossas resenhas. Nossa roda de São Paulo sempre traz para vocês aqui o que tem de melhor em São Paulo. O que tem de gostoso, de passear, o que tem de maravilhoso na nossa cidade. A gente gosta de trazer aqui para vocês. E aí galera, o nome do parque... Cândido Otinari. Que é o mapa, né? O desenho. E os serviços que tem aqui dentro. Tem o serviço do Detran. Não sei se está ativo ainda, né? Porque eu acho que não está mais ativo. E é isso aí galera, aí ó. É isso aí galera. Aí galera, mais um pouquinho da estrutura aí. Esse cabo de aço aqui, ó. Interessante, hein? Tem que ser forte o negócio para segurar aí, hein? Essa bichona aí. Os homens estão trabalhando lá. Nosso abraço aí para vocês aí, meus queridos. Abraço para vocês aí, trabalhadores aí. Vem trazer aí para nós aí. Essa grande atração aí para nós em São Paulo. E para os visitantes, hein? Para quem vem para São Paulo. Mais um pouquinho. Dessa bonitona aqui. São Paulo. Bora. Vamos dar um giro aqui no restante do parque. Quem já viu o vídeo que nós fizemos aqui? Quem já viu? Quem não viu? Vai lá e viu. Eu trouxe algumas informações aí. Estacionamento, preço e tal. E dessa vez nós voltamos aqui para dar uma passeada. Vamos registrar aí. No nosso canal. Rota de São Paulo. Essa roda gigante aí. Para nós se divertir um pouquinho, ó. Mais um pouquinho aí, galera, do parque. Trazendo para vocês aí. Nossa tarde de hoje. Coloque de hoje. Ó o pessoal andando de bike, ó. É muito gostoso aqui. Quem não veio, venha. Venha. Olha ali. Bonitona ali. Top demais, galera. Olha o circo aí, como é que tá? Só tem carrão. Circo do... Cirque do Soleia. Para quem gosta de circo. Circo... Circo internacional. Tá funcionando. Não sei quanto que custa. Mas já tem um tempinho que tá aqui em São Paulo. Não sei até quando fica. Mais, mais essa atração aqui. No parque... Vila Lobos. Quem gosta aí, ó. Aproveita. Venha visitar... O parque do Soleia. Galera, tem um espaço papete também, ó. Que legal. As cachorradas lá, ó. Muito legal. Aqui no parque também, no Vila Lobos. Parceria com o Bradesco. A entrada do... Circo... nosаетos... Cool. celibate... Seguindo de 秒 de Isso. Increga... A hora 699! E aí. Ou então, Errela. E aí. Ó, É? E aí E aí E aí E aí E aí Mulher da day Música 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 E aí Lu, o que conta de novo Lu, o que conta de novo, é, e aí, tá gostando aí, tá bom, o rolozinho, tá com fome? Comer um milho, tem um milho ali, ó, quer lá? Comer um milho, falou que é milho, bora lá gastar. O Samuel tá indo alugar uma bicicleta ali, hoje eu não vou não, porque já tá tarde, já tá tarde, mas nós vamos ali, acompanhar o Buga lá, já tá indo lá, todo mimado. Rodei contos com o Samuel ali, ó, já pegou lá o ticket, aí Samuel, aí Samuel, já pegou aí o ticket, aí ó, vai retirar ali, 10 conto a hora, vamos ver aqui o bike aí, o Samuel vai pegar. E eu entrei na fila sem querer, mas eu não vou retirar, eu não vou pegar bike, mas eu entrei na fila sem querer. Ah, quem chegou? Chegou os dois que faltavam, ó, tá com a camisa do Rotas de São Paulo também? E nós, esquece. Olha quem tá ali, ó, a Sueli comendo um lanchinho, com a mamãe, elas estão só ali, bate o pato. Será que elas estão conversando, hein? Procure a... Bom, galera, tive que dar uma afastada aqui, porque tá muito animado do outro lado, vim aqui num cantinho reservado pra despedir de vocês, e agradecer vocês por mais uma vez passarem aqui no nosso canal e nos assistir. Fico muito feliz de trazer pra vocês essas novas imagens daqui do parque. Sempre tem coisa nova, sempre tem uma animação diferente. Roda Gigante tá chegando aí, convido vocês a vir. Não sei ainda o preço, preciso dar uma olhada, analisada. Vai ter muita gente postando o vídeo aí, com certeza, rapidinho, a gente vai saber quanto que vai ser o preço dessa Roda Gigante. E é isso aí, galera. Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera.